Oi pessoal, aqui é a Belinda E aqui é o Dudu Hoje no Instagram do Shopping Shark Seja uma coisa muito legal Que vai estar aqui até o dia 27 de abril O Dino Escape Que tem funcional de bong E tem escorregador gigantesco Vamos lá brincar Mais uma vez no Instagram Se inscreva Compartilhe o Dino Bora lá O Dino Escape O Dino Escape O Dino Escape aqui quanto a bola em cima quanto a bola em cima vai lá já saiu Falei, 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 Falei. Falei, 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 Falei. Atau falei, Falei, Falei. Atau falei, foi sozul, pega-se aqui. Falei... Não, eu vou dar baixo pra ficar. Falei, Falei. Falei... Vai, Dudu, deixa você mole, filho Wow ae socorro caramba até quebra-cabeça aqui em bela o bela a coisinha aqui ó tem parede de escalada vão tentar vamos tentar depois vamos tentar você vai tudo na parede de escalada olha o rosto do brachiosauro a gente belinha superando medos ae tá de shortinho e aí e aí boa boa próxima mão e próximo pé vai isso e aí ali no seu pé esquerdo aí empurra com a perna empurra com a perna boa vai 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 olha o pé no pé segura com a perna subiu mais do que da outra vez bela o filha parabéns viu você já foi mais alto do que da outra vez era só você colocado o pé neste aqui que você já ia subir quase tudo e aí e aí e aí vai até lá em cima ó ó e aí e aí e aí uau boa boa o e aí põe o pé põe o pé põe o pé empurra e aí e aí e aí e aí e aí é muito bom agora segura a corda segura a corda não a outra na frente só o pezinho Uau toque aqui gente nós estamos adorando brincar aqui esse brinquedo é massa demais se vocês querem ver a mesma experiência que a gente está fazendo aqui virem aqui no Shopping Jardim Sul até o dia 27 de agosto se vocês gostaram de deixar que vocês tenham gostado de brincar aqui sim bora brincar